Quem me vê nesse campo enorme não sabe o trabalho que dá pra eu conseguir esse palco. Não é qualquer grama que me deixa rolar e pular livre por aí. Eu preciso de uma que aguente o calor do Brasil e resista a muitos jogos. Ah, e que seja bonita, claro! E olha, existem muitas espécies de gramados, mas a que dá goleada aqui no Brasil é a grama bermudas. Ela veio da África, mas é chamada assim porque é comum lá na ilha de Bermudas, que fica no Caribe. Agora, chegou a hora de eu te contar de onde vem esse tapete verde. E eu rolei até a maior fazenda de gramados esportivos do Brasil, que fica em Tremembé, no interior de São Paulo. Eles me contaram que o tipo de grama bermudas mais usado no Brasil é a Celebration. Ela é ideal pra estádios que têm muitos jogos. E que nome bom, né? O calendário específico do Brasil, ele é um calendário que tem uma quantidade de jogos muito grande. E pra suprir isso, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma grama que recupere, que se restabeleça desse dano, certo? E é isso que a Celebration tem de diferente pras outras. Ela é a que se recupera mais rápido. Vai tempo até conseguir a grama perfeita para os craques. Uma espécie é cruzada com a outra para melhorar algumas características. E da pesquisa até a venda de uma nova variedade, pode levar 10 anos. Quando uma nova variedade se destaca, a empresa que fez o melhoramento genético manda para suas vendas os chamados sprigs, que são pequenas mudas sem solo. Elas então são plantadas e colhidas depois de um ano. Passado esse tempão, a grama está prontinha para ser levada para o estádio. Por lá, a implantação costuma ser feita com os próprios sprigs. E a vantagem é que um único caminhão dessas mudas pode preencher um estádio inteirinho. Então a gente manda dessa forma aqui, em grandes bags, em grandes sacos, para o estádio. O estádio enterra isso lá. E depois de 60 dias você tem um gramado formado. Como nem sempre os estádios têm todo esse tempo, as produtoras de grama também podem fazer a colheita assim, em rolos, que ficam prontos para uso em dois ou três dias. E para isso, as fazendas usam essa máquina que corta grama com terra, a mais ou menos 5 centímetros de profundidade. E essa grama vai pesar em torno de 80 quilos o metro quadrado. Esse peso vai garantir que o rolo não vai levantar durante uma partida e colocar uma jogada decisiva em cheque ou prejudicar a saúde do atleta. De volta ao estádio, resta a manutenção do gramado. Quanto mais tempo disponível, maior é o trabalho. É o que acontecerá aqui no Morumbi, a casa do São Paulo e de grandes clássicos do futebol. Quando os jogadores estão de férias, os jardineiros fazem o corte vertical, que tira o excesso de grama morta embaixo do solo. Eles também fazem uma perfuração do campo para a troca de argila por areia, o que facilita a passagem de oxigênio e o desenvolvimento do gramado. E já que futebol é jogo de equipe, durante a temporada tem um time que trabalha para manter a grama em ótimo estado. Até mesmo quando o torcedor vem pela primeira vez, o primeiro olhar dele é para o campo. E a grama tem vida, então a gente trata com bastante carinho. Quando chega, dá uma geral aqui para ver se está doente, para ver se está com fungo, para a gente tratar. E sabia que o cuidado se mistura com o amor pelo time do coração? Eu tento ser sempre o melhor da equipe, porque eu sou São Paulino roxo, então eu tenho um carinho, vixi, aí eu cuido da grama, sempre até às vezes falo um pouco com ela também, porque ajuda bastante. E ali, quando eu tenho um preparo, eu fico sozinho, na minha, me concentrando, falando sozinho, e assim, aí se prepara. Agora que você sabe desse trabalhão, estou pronta para correr por aí. Pode apitar, Juiz!